Fala galera, aqui é o Atos e o que vocês acham da casa de esmeraldas que eu acabei de construir? Bonita né? É bonita. Olha só que arquitetura moderna, olha só quanto valor que tem aqui. Imagina quanta coisa eu não ia conseguir comprar dos aldeões se eu gastasse todas essas esmeraldas. E aí vaca, o que achou da minha casa? A minha casa de esmeraldas? E vocês? Diga aí nos comentários qual nota vocês dão pra minha casa de esmeraldas. Diga aí de 0 a 10, quero só ver a nota que vocês vão me dar pelo meu projeto. O problema é que vivendo perto dessa casa de esmeraldas existe um posto avançado dos pillagers. E esses pillagers querem muito pegar todas as minhas esmeraldas pra eles. E eu não posso deixar isso acontecer. Por isso eu decidi que eu vou criar umas armadilhas de golems pra defender essa minha casa. Vamos encher ela de golems, golems, mutentes, criaturas assustadoras que vão espantar aqueles pillagers daqui. E até outros mobs. Imagina, por exemplo, se um creeper vem aqui e explode minhas esmeraldas ou um zumbi. Não, isso não pode acontecer. Mas antes da gente começar a defender essa casa com golems, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, sérios, mods, add-ons, construções muito melhores que essa. E muitas coisas de Minecraft. Dentro dessa casa eu tenho algumas coisas que a gente vai usar pra fazer os nossos golems. Aqui no baú estão as cabeças de abóbora. O problema é que com essas cabeças de abóbora a gente só consegue fazer golems de ferro normais que vocês já conhecem. Esses aí não tem nem graça. Ó, o golem de ferro normal é assim, ó. É colocar os blocos de ferro e colocar a abóbora em cima. Beleza, tá aí o golem normal. Mas o que a gente quer fazer é uma coisa totalmente diferenciada. Então a gente vai ali na bancada de trabalho, essa que tá dentro da minha casa. Vamos colocar a redstone aqui no meio tijolos de androse abissal. Nem sei que bloco é esse. E aí a gente coloca três andesitos polidos embaixo e três em cima. Claro que eu coloquei 64 de cada bloco pra tirar muitas dessas golem core. Que é o núcleo dos golems, o coração dos golems que a gente vai criar. Então, por exemplo, se eu pegar a terra aqui no chão. Vamos pegar quatro blocos de terra. Na verdade, com três a gente já consegue. Coloca a terra, o coração do golem aqui em cima. Terra desse lado, terra desse lado e uma cabeça de abóbora em cima. E gerou um golem de terra. Olha só que fantástico, galera. E aí, seu golem da terra. Por que o nariz dele tá torto? Será que ele tomou um soco no nariz? Alguém quebrou o nariz dele. Deixa eu ver ali o outro golem de ferro. O golem de ferro não tem o nariz torto. Aí, ó. O nariz dele é reto. Por que é que ele tem o nariz torto? Coitado dele. Tudo bem. Vamos pegar materiais melhores. Porque um golem de terra não aguenta muita coisa. A gente precisa de um golem de árvores. Sim, galera. Já pensaram uma árvore que caminha? É isso aí que vai ser o golem de árvores. Então, a gente pode pegar essa árvore da selva mesmo. Pegar os troncos dela. Ou a gente poderia transformar em tábuas e fazer um golem de tábuas. Vamos fazer os dois. Vamos fazer os dois, já que tem bastante madeira aqui. Funciona assim, galera. Um dos troncos a gente transforma em tábuas. Aí, aqui a gente cria o golem de tábuas. E aqui do lado, a gente cria o golem de troncos. Coloca os bracinhos dos troncos, assim. E aqui, não, 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 não. Aqui é tábuas. Tábua desse lado e tábua desse lado. Cabeça de abóbora e cabeça de abóbora. Nossa, galera. Muito bom. Muito bom. Dois golems feitos do mesmo material. Só que esse aqui é um pouco mais resistente. Ah, não, galera. Vejam lá atrás. Os piladiers estão vindo. Eles já avistaram a minha base. Eles estão vindo na direção dela. Vamos impedir isso de acontecer. Vamos levar eles até os golems. E vamos ver se essa armadilha funcionou. Estão ali os saqueadores. Ai, 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 ai. Eles me daram flechada. Eu não tenho comida. Mas eles estão vindo na direção da armadilha. Na direção do golem. O que tá acontecendo aqui? Nossa, tem um mutante. Um mutante ali embaixo. Cuidado, galera. Cuidado. Vamos nos esconder aqui na nossa casa. Enquanto os golems fazem todo o serviço. Ali, o golem de ferro tá indo atacar eles. Enquanto isso, vamos chamar o golem de terra. Vai, golem de terra. Vai lá, ajuda o golem de ferro. Ai, ele nem precisa mais. O golem de ferro já derrotou todo mundo. Nossa, galera. O golem de ferro é muito bom. Primeiro ataque a gente conseguiu evitar. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco eles vão mandar mais soldados pra cá. E agora eu tô meio interessado nesse golem mutante que tem aí. Nesse zumbi mutante. Ai, o que que aconteceu? Ele me deu um soco. Nossa, ferrou, galera. Eu perdi todos os meus itens. Agora como que eu vou buscar eles lá? Eu nem sei onde eu tô, pra falar a verdade. Ali apareceu que eu virei espetinho no chat. Vamos ver, cadê minha casa? Não, será que eu perdi minha casa? Ah, tá lá, galera. Achei, finalmente. Eu nasci lá em cima, muito longe. Vamos colocar uma cama dentro de casa pra eu renascer na minha casa. Não posso ficar renascendo tão longe. Nossa, demorou um tempão pra eu chegar aqui. Espero que meus itens ainda estejam ali. Acho que aqui na água foi onde eu perdi eles, galera. Ai, ai, não. Não, 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 não. Levei. Não, vou renascer lá em cima de novo. Ali, galera, ali estão meus itens boiando a espada e a picareta. Vamos pegar eles enquanto o mutante não tá me vendo. Eu vou lá pro outro lado. Vocês estão vendo ele ali embaixo? Que sorte que ele ainda não me fio, galera. Nem sei se eu peguei todos os itens. Isso, quebrando terra com a picareta de diamante. Boa. Mas os mais importantes eu tenho aqui. Vamos vir aqui na casa e deixar uma cama. Beleza. Agora eu vou renascer dentro dessa casa. E eu preciso que os golems defendam ela. Vamos ainda melhorar essa armadilha de golems, porque ela não tá boa o suficiente. Dá pra melhorar mais isso aí? Será que eu consigo fazer um golem de lã? Vamos pegar a lã dessa ovelha. Ovelhinha, cadê a ovelhinha? Preciso de mais duas lãs. Ah, não. Eu tenho três aqui. Beleza. Nem tinha visto que tinham vindo três lãs. Então a gente coloca a lã. Depois, essa coisa, o coração de golem. Lã desse lado, lã desse lado. E aqui em cima, uma abóbora. Pra eu fazer um golem de lã. Mas coitado desse golem, ele também deve ser bem fraquinho. Fraquinho que nem o de terra. A gente precisa de materiais melhores. Não tem jeito. Oh, aqui tem uma caverna. E na caverna tem pedras. Dá pra pegar muitas pedras e fazer muitos golems de pedra. Com isso, eu acho que já vai melhorar muito o nosso exército. Tô com 40 pedras. Pelos meus cálculos, deve dar pra fazer mais de 10 golems. Então a gente coloca uma fila assim de pedras. O coração de golems. Olha aí. Olha aí o exército se formando. Aqui, de um lado, os bracinhos deles. E do outro lado, também os braços. Nossa, isso vai ser muito bom. Aqui uma pedra só pra eu subir. E abóboras pra fazer os golems. Não, não tá funcionando. Como assim? Vamos tentar fazer um individual aqui do lado. O golem núcleo, aí o pedregulho e a abóbora. Não, não existe golem de pedregulho. Não! Deu errado, galera. Esse não era um golem válido. Mas e se, sei lá, se eu pegasse vidro? Aqui tinha vidro. Será que com vidro vai funcionar? Vai sair um golem de vidro? Vamos ver. Tá aí os braços, as pernas e... Uou! Funcionou. Funcionou o golem de vidro. E se eu fizesse aquela fila que nem eu fiz antes, isso também funciona ou será que dá problema? Vamos colocar os braços desse lado, braços desse lado e as abóboras. Sim, funciona. Funciona só... Não sei por que bugou esse aqui. O da frente funcionou, galera. Só esse aqui ficou bugado. Vamos tentar de novo e... Deu certo! Nossa, acho que quebrei o jogo. Acho que criei um multiplicador de golems. Porque olha ali, os golems apareceram, mas os blocos continuam aqui. Ai, o que eu fiz? Eu quebrei um deles. Vamos quebrar essa abóbora e colocar ela de novo. Coloca de novo. E... Ah, agora não apareceu nenhum golem. O problema é que os goles de vidro também são muito fraquinhos. Mas lembram que naquele baú eu tinha mais blocos melhores? Tipo aqui, ó. Tem obsidian. Nossa, só coisa boa. Só coisa boa. Nederite e diamante. Uou! Agora sim! Agora estão falando minha língua. Os melhores blocos do jogo. Vou criar até dois golems de netherite. Porque senão nem tem graça. Aí, um golem de netherite. Uou! Como veio tantos golems? Nossa, eu criei um e veio quatro. E aqui... Ai, agora não apareceu. Agora não apareceu o golem. Bugou. Mas em compensação, vieram quatro golems de netherite. Essa armadilha para os pillagers está ficando boa. Vamos testar também o diamante. Eu vou tentar fazer isso aí para dar aquele bug de gerar quatro golems. Dois desse lado. Dois desse lado. E a cabeça de abóbora aqui. Ah, agora só veio um. E aqui... Ah, não veio nenhum. Por quê? Bugou. De novo. E é só... Veio... Como assim? Tem quatro. Galera, mas eu tinha visto só um e do nada apareceram quatro. Beleza, melhor para nós. Nossa, agora está ficando muito bom. E o pior é que aquele mutante ainda está lá embaixo. Eu acho que ele até matou o nosso golem de ferro. Não! Que mutante malvado! Mas o nosso exército já é muito poderoso. Eu até vou trapacear um pouco que eu quero pegar uns blocos diferenciados para ver o que acontece. Por exemplo, aqui que eu peguei blocos duende. Será que vai aparecer um golem duende? Coloquei os blocos e a abóbora em cima. Não, não deu. Mas uma coisa que eu ouvi dizer é que existem variações dos golems de ferro. Por exemplo, se eu for numa praia. Só que as praias aqui estão meio perigosas. Vamos tentar ir lá no posto avançado. E... E lá também é um lugar complicado. Mas como eu estou bem armado, eu posso criar golems. Eu acho que eu estou protegido. O problema, galera, é que não tem praia aqui. Eu preciso de uma praia. Olha só. Aqui é grama e aí direto água. Isso daí não conta como praia. Tem que ser um lugar com areia. Talvez ali, galera. Talvez aquilo ali já conte como praia. Ou esses mini blocos de areia que tem aqui. Não, 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 não. Vamos naquele outro lado. E aí sim, nisso que deve ser considerado uma praia, a gente tenta criar um golem de ferro para ver o que acontece. E vem um golem normal. Não, não, isso não deu certo. Vamos tentar ir para o nether, porque no nether é para dar o mesmo efeito. Aí a gente cria o portal do nether, assim. Vamos fazer o menor portal que dá, que é... Tem folhas aqui na minha cabeça. Beleza. Vamos pegar a pederneira e ligar o portal. Lá vou eu para o nether. Cheguei, galera. Cheguei. Cheguei nesse bioma de basalto. E já vamos chegar criando um golem aqui. Não, esse golem veio normal também. Que raiva. Que raiva. Vamos estar naquele bioma. Nesse bioma, o golem tem que vir um pouco diferente. Ele tem que vir personalizado com o tema dos fungos. Aí, funcionou. Funcionou, galera. Olha esse golem. Nossa, eu nem acredito que deu certo depois de tantas tentativas. Aqui tem um vale da Soul Sand. Aí tem um guest. Espero que o guest não me veja. Ih, quem está me atacando? Nossa, tem um enderman mutante. Enderman mutante jogando coisas em mim. Ih, o que é aquilo? É um cachorro do inferno. Ai, 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 ai. Corre, corre. Oh, galera. O cachorro do inferno está vindo atrás de mim. E agora tem endermans também. Ah, não. Eu vou pular na lava. Adeus. Oh, galera. Reapareci aqui no End. E dizem que se eu criar um golem de ferro aqui, ele vai vir personalizado para o End. Nossa, funcionou. É um golem Enderman. Ai, 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 ai. Aí o dragão jogou alguma coisinha. Não, não, não. Eu acho que são os mutantes. Não sei. Eu só morri. Uou, agora ficou de noite e a verdadeira batalha vai começar. Vejam aqui que o golem de netherite está perdendo feio para o mutante porque ele não sabe nadar. Aí ele só fica olhando. Mas eu sei que outras criaturas vão aparecer por aí e os golems vão ter a missão de defender a nossa base. Aqui eles já bateram alguns esqueletos. Boa, golem. Mas será que os pillagers vão tentar outro ataque? Tem um pillager ali se aproximando. O meu objetivo aqui é tentar sobreviver. Vejam o esqueleto. Vou dar espadada para ajudar eles. Beleza. E também ali tem um mutante. Um mutante zumbi. Vamos tentar derrotar esse mutante. Toma, espadada. Ai, 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 ai. Sai voando. Golems de diamante. Enfrentem o mutante zumbi. Nossa, ele está bugadão. Às vezes não dá para dar espadada nele. Ele está flutuando. O que está acontecendo? O cara tomou uma poção. Ai, morri. Morri com o soco dele. Mas eu acredito nos golems de diamante. Eles devem conseguir derrotar esse mutante. São dois golems de diamante juntos. Eles devem ser muitos poderosos, galera. Ai, ai, ai. Explodiu. Explodiu tudo. E eu acho que se a gente conseguir derrotar esse zumbi mutante, ele vai largar um martelo muito bom. Ai, agora o outro golem de netherite está vindo. Caiu. 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 Só que a primeira caída dele, depois ele se levanta e volta mais forte. Vamos comer um bifezinho. Olha ali. Zumbi versus golem de vidro. Oh, o zumbi está flutuando. E caindo lentamente. Parece que esse planeta tem uma gravidade muito menor. Mas não se enganem, continua sendo o planeta Terra. E o golem de netherite desistiu de atacar o zumbi mutante. Vamos ajudar. Ah, explodi. Quatro golems versus um mutante. Quem vencerá essa batalha? Eu estou muito curioso para ver. Vamos só ajudar dando uma espadada. Beleza. Ai, ali tem creepers. Creepers malditos. Saiam da minha base. Oh, eu fiz um creeper flutuar. Está tudo bugado, galera. Ah, não. O mutante derrotou um dos golems. Vejam ali os diamantes no chão. Vamos só pegar esses diamantes para nós. Beleza, peguei. E agora vou ficar um pouco longe. Será que o mutante ainda tem chance? Vamos só dar uma espadada nesse creeper. Beleza. Ah, ele vai explodir. Vai explodir. Sai daí, creeper. O mutante caiu. O mutante caiu. Talvez agora a gente vença essa batalha. Não, ele se levantou. E eu encontrei um dinossauro atacando minha base. Na verdade, é um axolote mutante. Será que ele é pacífico? Ou será que ele vai me atacar? Eu gostei dele. Eu não quero atacar esse axolote mutante. Eu acho que ele é do bem. Ele vai ser meu novo mascote. Vai ser meu novo cachorrinho. E galera, o golem de netherite morreu também. Sobrou só um golem de diamante. Nossa, feou. Feou. Esses golems são completamente ineficazes. Ah, e o de diamante foi derrotado também. Eu acho que chegou a hora da gente contra-atacar. Vamos atacar o posto avançado dos pillagers. Não tem uma outra opção. Bom, já que a nossa base foi conquistada pelas criaturas, eu vou colocar muitos golems aqui em cima. Golems de diamante. Golems de obsidian. Só colocar o coração deles assim. Os braços. E para completar as cabeças dos golems. É a batalha dos pillagers versus golems. Essa cabeça eu coloquei errada. É assim. Beleza. Acabem com eles. Nossa, os golems são muito fortes. Eles já conseguiram dominar esse andar de cima. Ih, agora tem várias criaturas lá embaixo querendo atacar eles. Então vamos empurrar esse de netherite lá para baixo. Vai, vai para lá, golem. Vai para lá. Vai enfrentar eles. Beleza. Eu acho que ele vai vencer de todos. Um de diamante a gente também podia levar para lá. Vai, vai. Não, 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 não. Então eu vou criar um de diamante aqui embaixo. Nossa, ele está distribuindo soco em todo mundo. Aqui, ó. Diamante e abóbora. Ué, sumiu. Sumiu o braço. Beleza. Nem precisava do de diamante. O golem de netherite fez a festa. E agora nós conquistamos o posto avançado dos pillagers. Vejam, o pillager está fugindo. Ele está indo em direção ao mar. Aquele lá também. Eles estão indo embora porque agora esse posto avançado é nosso. Nossa, galera. Eu estava vendo. Tem muito golem para criar ainda. Tem o golem laranja. Tem o golem de vidro vermelho. Golem de lã vermelha. Esse golem de lã preta. Mas será que dá para criar um golem de TNT? Vamos descobrir em 3, 2, 1. JÁ! Não deu! Não existe golem de TNT. Então eu vou explodir tudo isso. Já que aquela base foi dominada pelos zumbis mutantes, eu vou explodir eles. Encher tudo de TNT. E aí eu quero ver. Quero só ver se esse zumbi mutante vai sobreviver. Eu duvido. Ativando as TNTs. Nossa, está muito bugado. Está muito bugado esse jogo. Mas eu aposto que ele não vai aguentar toda essa explosão. Vamos colocar mais. Mais TNTs. Assim, paredão de TNTs. Deixa ele todo cercado. Explode! Explode! Quero ver a explosão! Ah, vamos ativar mais então. Vamos ativar mais então. Que eu quero ver. Tudo e pelos ares. Chega! Eu cansei dessa base. Eu agora conquistei o posto dos pillagers. É muito melhor. Aí, está explodindo. Está explodindo. Nossa, as TNTs estão flutuando. Isso aqui está muito doido. Vencemos! Vencemos! O mutante zumbi foi derrotado. E beleza, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixa o like, se inscreva no canal. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assista o vídeo que está aparecendo aí do lado. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu! Falou! E até a próxima. Fui! E até a próxima.